Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no mundo militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo vou esclarecer uma curiosidade que muitas pessoas já expressaram aqui no canal. A tecnologia de propulsão stealth do outubro vermelho, aquele submarino soviético que apareceu no livro do Tom Clancy e no cinema, realmente existe ou não passa mesmo de ficção científica? Para quem ainda não leu o livro, não assistiu o filme ou não se lembra dos detalhes, o outubro vermelho é um submarino da classe Typhoon, os maiores submarinos alguma vez construídos no mundo e que já foi destacado nesse vídeo aqui no canal. E que de acordo com a imaginação fértil do Tom Clancy, foi adaptado recebendo um sistema de propulsão extremamente silencioso. No livro esse sistema é descrito como do tipo hidrojato e no filme é descrito como do tipo magneto hidrodinâmico. Mas esses sistemas de propulsão realmente existem? O sistema de propulsão do tipo hidrojato sim, e já há bastante tempo. Esse sistema de propulsão é, a grosso modo, de funcionamento similar ao dos motores a jato dos aviões. A água é sugada, pressurizada numa câmara interna e lançada para trás, forçando a embarcação a deslocar-se para frente. É amplamente utilizado numa série de embarcações, desde as de lazer, como jet skis, até grandes embarcações militares, como por exemplo, submarinos. Dentre os submarinos que utilizam esse sistema de propulsão, estão os britânicos da classe Trafalgar, os franceses da classe Triomphan e Barracuda, os russos da classe Borei, e os norte-americanos da classe Sea Wolf e Virginia. Esse tipo de propulsão, também é utilizado em alguns torpedos, como por exemplo, o Mark 48, também operado pela marinha do Brasil. No sistema habitual de hélices dos submarinos, há o problema da cavitação, que surge devido a zona de baixa pressão, provocada pelo movimento das hélices na água. Esse fenômeno hidrodinâmico, causa ondas de choque que se espalham pelo oceano, podendo ser detectadas por sonares posicionados na região, denunciando assim, a presença do submarino. No entanto, num sistema hidrojato, a cavitação só ocorre a velocidades muito mais elevadas, tornando esse sistema, muito mais silencioso, do que o tradicional com hélices. Esse sistema de propulsão, também é muito mais manobrável, já que basta orientar o fluxo do jato de água, para orientar a direção da embarcação. O hidrojato também conta com reversores, no estilo dos instalados nos aviões a jato, o que permite que a embarcação pare, de forma muito mais rápida e ágil. O que é muito importante numa embarcação, como um submarino. Na obra original, escrita por Tom Clancy, era esse o sistema instalado no outubro vermelho. Mas no cinema, o sistema era outro, conhecido como magneto hidrodinâmico. O princípio desse sistema, é relativamente simples, e envolve a eletrificação da água, que é então sujeita a um forte campo eletromagnético, que a empurra para trás, forçando assim, a embarcação para a frente. Apesar do princípio ser simples, o seu emprego prático, é tremendamente complexo. Com o primeiro protótipo funcional, tendo sido desenvolvido pelos japoneses, em 1991. Sob a forma do Yamato 1, que realizou o primeiro teste bem sucedido dessa tecnologia, em junho de 1992, na baía de Kobe. A vantagem desse sistema, é a ausência de peças móveis, e também a quase ausência de cavitação. No entanto, bem ao contrário daquilo que o filme faz parecer, um submarino com esse tipo de sistema de propulsão, seria muito mais detectável, do que os atuais com o sistema hidrojato. Isso porque os fortes campos magnéticos, acabariam por gerar mais ruído, do que o gerado pelos motores hidrojato. Além de poderem ser facilmente detectados, pelos atuais sensores, especializados na detecção de anomalias eletromagnéticas. Uma das formas mais empregadas, na localização de submarinos, hoje em dia. Portanto, o sistema descrito no livro do Tom Clancy, é real, existe, e é realmente bem mais silencioso, do que o sistema tradicional de hélices. Mas o sistema descrito no filme, apesar de existir em protótipo, não é vantajoso para um submarino, já que seria fácil localizá-lo pelo ruído, e também pela sua assinatura eletromagnética. Música Música Música